Daí você compra ganso, pato, galinha, cachorro, pré-ar e faz um quintal dos animais pra poder ter um ambiente mais amistoso, até mesmo pra se alimentar ou pra vender. Só que de repente as coisas começam a dar tudo errado. Nós estamos em uma casa, no Independência Mações, em Aparecida de Goiânia e algo muito grave está acontecendo aqui no quintal da dona Marlene. Os bichos começaram a morrer. Do nada, a galinha está andando e de repente começa a agonizar. E o que está acontecendo, ninguém sabe dizer. Dona Marlene já perdeu mais de 20 bichos. Mais de 20. E o que está acontecendo na opinião da senhora? A gente não sabe o que é, a gente só está vendo eles desse jeito. Estão bonzinhos, enquanto pensam que não, começam a cair. Até cachorro já morreu. Cachorro? Primeiro foi um cachorro, agora começou os animais, a gente não sabe o que é. Como é que fica o coração da senhora? Porque a gente pega amor para os bichinhos, né? Eles entram na casa da gente, na varanda, na cozinha. Ah, aqui está todo mundo atrás, está o tempo todo chorando. Minha mãe não está conseguindo nem descer aqui embaixo, porque o Letícia era o bebezão da casa, né? Como é que é o nome? Letício. O Letício, gente. O Letício é o ganso que está agonizando, que está morrendo. E era o xodó de vocês? Era. Há quanto tempo estava com vocês? Letícia, três anos. E agora? Esses outros todos nasceram aqui, a gente cuidava deles, desde quando nasceu, aí de uma hora para outra. Vamos chegar aqui, os gansos estão meio nervosos e eles servem até como para guardar a casa, porque eles fazem barulho e também ataca alguém que ele acha que está entrando de forma indevida dentro das casas das pessoas. Como é que é para a senhora ver isso acontecendo? E a senhora não tem uma explicação? Não, não tem explicação nenhuma do que está acontecendo. Qual que é a suspeita? Porque a gente sempre tem uma suspeita. Eu falo a verdade, eu não tenho suspeita. Hoje eu já levantei de manhã, já fui no oitavo DP, já liguei no 190, procurei na Zona Oase, alguém para me ajudar, para socorrer, para ver o que está acontecendo com eles. A senhora tem inimigos aqui por perto? Não, não tem. Pode ser que alguém tenha envenenado, a senhora não acha? Não sei, porque é fechado, não tem como uma pessoa vir de lá e jogar um veneno aqui, onde elas estão, né? Mas é algo... Nada é impossível, né? Está vendo ali que tem uma embalagem de leite, vocês estão dando leite para ele, para ver se ajuda? É, a gente está dando leite porque esse caso foi um veneno, né? Para ver se corta. Olha que cena triste, olha aqueles pintinhos, gente, olha só. Olha só eles ali, embaixo desse cavalete. Olha aí, mortos. Pintinho então não sobrou quase nenhum? Não, sobrou não. E a galinha índia que estava com 19 pintinhos está morta lá, a gente acabou de pegar ela. A mãe morreu também? Morreu. Porque os vizinhos estão juntando aqui, porque eles também estão assustados com essa situação. A senhora já viu isso em algum outro lugar? Não. Mas mais que eu acho mesmo, isso aí é um veneno mesmo, bem preparado para esses animais. Pessoas que, né, não tem o que fazer, precisa de achar preocupação. E a senhora acha que pode ser o barulho deles que possa estar incomodando aí alguém? Com certeza, né? Com certeza, porque as pessoas não se preocupam com a si própria, mas se preocupam com a vida do seu vizinho. Porque não é capaz. Não sabe do sentimento que a pessoa tem pelos bichinhos, né? É verdade, isso aí. Falta de sentimento, de amor. Mas isso é só suposição, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. O que você acha que pode estar acontecendo? Acho que foi alguém mesmo, por maldade, falta de amor no coração, que faz isso com os bichinhos. Como não pode atacar os adultos da casa, ataca os indefesos que não podem se defender. E a situação continua. A dona Marlene fica olhando ali para eles, pensando qual será o próximo que vai começar a passar mal e vai morrer. Aproveita e faz um apelo aí para os órgãos competentes, para alguém que pode vir aqui te ajudar, algum veterinário, alguém que possa vir cá fazer um exame no quintal, no lote, aqui até mesmo os bichinhos, para ver o que está acontecendo, não é verdade? Verdade, eu queria ver se alguém pudesse vir cá, né, para olhar eles para nós, porque na verdade eles é tudo que eu tenho agora, então eu não queria aqui perder eles, não. Ela fica até emocionada, né? Eu fico. Eu fico. Eu queria que eles pudessem, porque eu já corri hoje, já fiz o que eu pude para socorrer eles, mas eu não estou dando conta.